Levanta! Sendo liberadas sobre mim Sendo liberadas sobre mim Hoje o meu milagre vai chegar Eu vou crer, não vou duvidar O preço que foi pago ali na cruz Me dá vitória Nesta hora Hoje o meu milagre vai chegar Eu vou crer, não vou duvidar O preço que foi pago ali na cruz Me dá vitória Nesta hora Eu vou crer, não vou duvidar Eu vou crer, não vou duvidar Eu vou crer, não vou duvidar